Correria do Kadir Eli Wafu Ele era ali pro pequenino 23 da seleção de Gana E tome lançamento pra Asamoa Gian Ele ganhou na corrida, bateu GOOOOOOOL Asamoa Gian Pra Gana Nos acréscimos 47 do segundo tempo O torcedor vibra Imboli não acredita Um lançamento pra velocidade de Asamoa Gian E ele na corrida passou como quis pelo Mediani O chute saiu com a bola quicando É sempre um chute complicado Imboli se esforçou Mas a bola entra É gol de Asamoa Gian De volta ao time desse jogo E que gol importante que ele faz pra Gana Asamoa Gian Gana na frente 1 a 0 O time respira na Copa da África Ricardo Gonzalez Que jogo, que clássico Eu dizia agora pouquinho que era um 0 a 0 Muito interessante E aí Gana manda uma bola despretensiosa na frente E aí um erro fundamental do zagueiro Mediani atu que a gente tem que ver